Chegou o fim de semana Eu vou partir pra vaquejada Vou encher meu caminhão De mulher e de cachaça De boa e da disputa vai ter curtição No meio da vaquejada Nós chama na pressão E chama, chama na pressão E chama, chama na pressão Forró da safadeza vai tocar nos paredões E chama, chama na pressão E chama, chama na pressão Forró da safadeza vai chorar nos paredões E chama, chama na pressão E chama, chama na pressão Forró da safadeza vai tocar nos paredões E chama, chama na pressão, chama, chama na pressão Forró da safadeza vai estourar nos paredões E pra cantar comigo quer chamar ele Flávio Pissada Quente Cheguei, tô na área, forró da safadeza e o Flávio Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Vou encher meu caminhão de mulher e de cachaça Depois da disputa vai ter curtição No meio da vaquejada nós chama é na pressão E chama, chama na pressão, e chama, chama na pressão Forró da safadeza vai tocar nos paredões Chama, chama na pressão, chama, chama na pressão Forró da safadeza vai estourar nos paredões E chama, chama na pressão, chama, chama na pressão Forró da safadeza vai tocar nos paredões E chama, chama na pressão, chama na pressão Forró da safadeza e o Flávio Pissada Quente Pra tocar nos paredões Obrigado pelo convite, tudo é boa Forró da safadeza e o Flávio Pissada Quente Forró da safadeza e o Flávio Pissada Quente Forró da safadeza e o Flávio Pissada Quente Forró da safadeza e o Flávio Pissada Quente